Valeu! E ela responde quem é? É o Mestre do Bond Quem é? É o Mestre do Bond 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 Sabe por quê? Eu vou te dar-lhe o papo reto Se liga é sem besteira Eu quero ouvir o grito da mulher solteira Sabe por quê? É o Luciano SP E nós tá no SBT Tá ligado é nós que tá aí Nitronite é proceder Se tal se liga na ideia Bota fogo no pavio Gravação da Nitronite Eu salve o DJ Piu Piu Tem verdadeira que presente hoje? Quem é verdadeira aqui? E as meninas top? Tem mulher bonita aqui hoje? Bagulho é desse jeito É música nova Sabe por quê? Tu quis colar com nós Porque nós é verdadeiro E o Lema do Bond É paz Mulher é muito dinheiro Tu quis colar com nós Porque nós é verdadeiro E o Lema do Bond É paz Mulher é muito dinheiro E o Lema do Bond É paz Mulher é muito dinheiro Mas sabe por quê? Tu pensou que eu tava moscando Mas eu já ganhei o grado Essa maldade As bandidas pediu pra casar Porque sabe que nós é vantagem Um minuto de silêncio Deixa o Bond passar É o funk que patrocina E nossa doutrina é sempre forgar Várias e feita bandida Só falta o bom escolher Quem será que não vai patrocinar? Elas que vão me dizer Vê se não tá com a rapa Que a molecada é tudo da hora É a firma dos mestres do Bond Só os residentes da rua da escola E nós é elegante Abusando da mente Nós faz o papel Que na quebrada nós é conhecido Como os garoto de mel Nós é os mun... Rouba a cena Nós é os magnata De razão de nós tá na quebrada Um simples, veloce Talvez um sonata Nós não vivemos de ilusão Que a nossa cota é sempre no dia Amor é só de mãe E nesse ditado Nós vai progredir Que a conexão tá formada Vem com nós É sem carro na cena Nós é cobiçado por elas E na pista Nós causamos problema Família é complicada E se faz isso de aturar As bandidas se impressionam Quando vê o bonde passar E eu vou te perguntar E você vai me responder Tu quer ir pra minha suíte Ou então pro meu AP Tu quer ir pra minha suíte Ou então pro meu AP Mas sabe por quê? Tu quis colar com nós Porque nós é verdadeiro É paz, mulher, muito dinheiro Tu quis colar com nós Porque nós é verdadeiro E o lema do bonde É paz, mulher, muito dinheiro E o lema do bonde É paz, mulher, é muito dinheiro DJ Igor Tá gravando tudo SBT Vai passar no caso de família Quem brigou com a mulher aí? Quem brigou com a mulher Antes de vir pra cá? Quem vem escondido hoje aí Que a mulher não sabe Levanta a mão Vai ter que ir lá Vai ter que ir pra Cristina Lá pro caso de família O Luciano SP já falou Mas o refrão Pra ficar bonito Eu quero que vocês cantem assim comigo Ó, vou ensinar Tu quis colar com nós Porque nós é verdadeiro E o lema do bonde É paz, mulher, é muito dinheiro Tu quis colar com nós Porque nós é verdadeiro E o lema do bonde Muito dinheiro E o lema do bonde É paz, mulher, é muito dinheiro Tem mulher solteira Tem mulher solteira Levanta a mãozinha Quem vai pegar o MC aqui hoje? Quem vai pegar? Ah, não pode, não pode Aê, esse baile tá mil grau Esse baile tá bombando E tá cheio de novinha Que tá parando tudo Tem novinha que para tudo aqui hoje? Quem? As novinha que para tudo Eu vou cantar essa minha nova Ó Ela impressiona Quando passa É recalcado Entende nada Ela é mina top Ela é cobiçada É a mina mais top da balada Pode falar do nome dela Que ela não tá ligando O importante pra ela É que do nome dela Você tá falando Ela bagunça sua mente Ela faz uma confusão Ela só bebe o uísque E às vezes bebe xandão Gosta de forgar de nave Sabe empinar o bumbum Ela se dá bem Na garupa DRU Ela se dá bem Na garupa DRU Sabe por quê? Ela usa vestidinho E deixa os cara maluco Essa novinha tá parando tudo Do nome dela Do nome dela Que eu só tô ligando Vestidinho Então Ela desfila Do nosso Aê Tem mestre do bonde aqui hoje Tio? Tem mestre do bonde? A rapaziada aí Que tá cheia de dinheiro no bolso Levanta a mão pro alto E grita eu A rapaziada que só tem Nota de 100 no bolso Aí levanta a mão E grita eu A loirinha falou A loirinha falou que os caras Tá tudo duro Ela que falou Então Eu vou ter que mandar essa daqui Música de trabalho Quem não conhece Só pesquisar DJ Iago Olha a turma da maloca Ela viu o estoque É o mestre do bonde De chamar a bola E a oi puxar E só dá pra destravar a mente É do charme Que as minas gostam E tu fica Espera e vê o olho brilhar Sente o aroma Do lança Que fica na mente Que fica no ar E de quebrada Elas pegam o de um simbio Que chama as novinhas Pra dar um rolê Elas ficam empolgadas E sabem que vai dar rolete esteja Sabe que o bonde é pesado E que nós tem Condição de patrocinar Viver no do luxo Onde o lema É gozar Enquanto nós se destaca O nosso nome é invejado Divina a boca do Zé Povinho E do Zé Calcado E quem não gosta de atrasalado De dissimitice Vai manda sim A conta bancária aumenta É a explosão do Plim Plim A conta bancária aumenta É a explosão do Plim Plim Mas sabe o porquê? Eu vou te dizer Elas sabem que nós é malandro Nós entra na mente E elas respondem Quem é? É o mestre do bonde Ela sabe que nós é malandro Nós entra na mente E aí elas respondem Quem é? É o mestre do bonde E aí, Igor!